Salve Rapazes, aqui quem tá falando é o Marciano E bom galera, dessa vez eu tô dando um vídeo pra vocês aí Que é bastante interessante E eu quase não achei nenhum Aí no Youtube Que é... Pera aqui Enrolei, foi mal aí Que é Pokémon de teleporte galera No level baixo Beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí O Pokémon de teleporte Pra nível baixo E quem é VIP também né pessoal Eu também galera, tava com bastante dúvida De quem E bom, eu achei aqui Vamos lá Aqui temos o Natu galera Level... Nível mínimo galera Level 20 Que é... Enigma, beleza Confusion É... Ele é tipo assim Não é muito bom galera Mas ele teleporta No caso pegamos um Natu aí Bom galera, essa é mais delongas Vamos mostrar o spawn dele aí Bom, vocês vão para Hunter Village É VIP né galera Esqueci de avisar que é VIP Vocês vêm para Hunter Village Pega um... Pega um... Um Pokéfly Bom... Eu achei galera Foi o único que eu achei galera Foi esse Natu Aí level baixo O único mano Que eu achei E também nunca Não vi pessoas Pessoas aí do YouTube Falando aí Dessa novidade aí Que Eu achei aqui Que é o Natu E o Chatu Bom Aqui embaixo galera Olha Vou mostrar para vocês aqui Aqui tá Hunter Village Você só vai para o lado aqui Beleza Aí tu já vai encontrar Bom Para quem quer pegar o Chatu Né Que usa level 60 Pode pegar Ele também é um pouquinho bom Para usar Bom No caso eu não peguei o Chatu Eu não pego o Chatu Eu prefiro pegar o Natu Né Porque É Porque é level baixo Eu preciso né Bom Isso aí galera É Muito utilizável Para level baixo E Todo mundo galera Todo mundo aqui de casa Mano Tava pedindo aqui Para mim fazer Esse vídeo Mostrando É Tá Quando que pega É Pouca de teleporte Level baixo Tá Aí galera Eu achei esse Pokémon aqui Que é o Chatu E o Natu Bom Não precisa Utilizar Ah Não Pera aqui Enrolei Claro que precisa utilizar VIP galera Para teleportar Porque aqui não vai ter Pokémon Bom Já pegamos o Natu Beleza Bom Agora eu vou voltar lá galera Para mostrar para vocês Aí beleza Se ele teleporta ou não Bom Aqui temos um Natu Foda que eu peguei só 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 feno Bom Aqui vocês podem ver Que ele tem teleporte Olha Ele tem teleporte galera Vocês podem ver Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Porque eu não se esqueçam de deixar o like Porque eu demorei Eu demorei para caralho Para me achar Essa merda Desse Desse Natu Bom Ele é utilizado No level 20 Né É galera Estou bastante feliz Aí para Colocando esse vídeo Para vocês Estão tendo dúvida Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like E favoritos Se vocês gostaram Se vocês não é inscrito Galera Se inscreve no canal Porque ajuda bastante Por favor Então é nóis Falou E fui Tchau